Aí, DJ Jefferson consagrado! Bora começar e nóis dá o bagulho agora, meu irmão! Deixa na batida agora, deixa na batida agora, deixa na batida agora, deixa na batida agora, deixa na batida... Toca essa aqui, vai! Tem que tocar a música nossa, a música bacana, pra galera curtindo, meu irmão! Agora! Até ontem, só queria beijar na boca, deixa na boca, bebedeiras... Até ontem, eu queria morrer solteiro, mulheres e gastar dinheiro, sem norte nem sul, só queria viver... Essa música é do Wagner Sebastião, beijo! Toma, atida agora! Com medo de me apaixonar, meu coração ficou, ficou... Foram tantas despedidas, aventuras mal vividas... E com medo de me apaixonar, meu coração ficou, ficou... Mas foi no teu olhar, que eu sosseguei... Juro encontrei, um caminho pra seguir... Foi só te olhar, que o meu mundo parou... E a minha vida, mudou da noite pro dia... Oh, oh, oh... Mudou da noite pro dia... O sol doido joga a mão e dá-lhe o sal... E dá-lhe, dá-lhe o sal... Bora que a parada é fogo no partido também E três, e dois, e um Vai, vai, sanidade e sal Então fogo no parque É fogo no parque E vai, fogo no parque Então fogo no parque O meu parceiro Wagner e a família sem noção Sempre junto, a Tayane A baratinha e a família sem noção Tá pegando fogo agora Tá pegando fogo e a gente vai detonando O rock já tá doido, meu irmão Vai começar a rave Explode o bagulho Põe a mãozinha pra cima e grita E a gente vai detonando, dora É muito impacto na tua cabeça É muito impacto na tua cabeça É muito impacto na tua cabeça É muito impacto na tua cabeça, mano A gente vai batendo pra arrebentar O Ataí da balona, irmão Aqui começou a endoidar E vai endoidar E cresce, em dois E um Pra ontem, filho Pra quem não conhece, é a Baratinho Me arrumei a noite toda Pra não passar batido Só na intenção Dos menino lindo Busquei bancar bebida Busquei o é só amigo Vou falar minha opção Pra sair com o De 58 carregado Torrando um baseado Trafica da boca Que faz o sete bolado De 58 carregado Torrando um baseado Trafica da boca Que faz o sete bolado De 58 carregado Torrando um baseado Trafica da boca Que faz o sete bolado De 88 carregado Torrando um baseado Vai o rock doido Vai rolando agora Eu vou pro baile da colônia Porque eu quero putaria Agora Acuna só de noite E só termina de dia Bora pegar O rock doido já tá rolando E essa aqui vai, vai Eu tô gostando de uma prostituta Calma que eu vou tocar mais uma agora vai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais E solteiro não traz Solteiro Bagulho em doido Namorado não dá Namorado não dá Namorado não dá Namorado não dá Namorado não Meu coração quer ela Mas meu pau quer alma Namorado não dá Namorado não Namorado não dá Namorado não Tu possibiu Vai pra puta que pariu Nunca mais me liga Nunca mais me liga Você foi a melhor coisa que subiu da minha vida Vai pra puta que pariu Nunca mais me liga Vai pra puta que pariu Nunca mais me liga Você foi a melhor coisa que subiu da minha vida Rapaz, o pagulo endoidão O meu parceiro é um do chocolate Bora meu parceiro Galera de puta e de pedras Já curtindo o rock Abraço aqui do teu brother DJ Jefferson Consagrado Se como explicar a dito Deixe meu sentimento Ficar te gravado Em todos meus pensamentos Deixe meu em mim Ai, 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 amor Vejo que te vi Abaixo meus sentimentos Ai, 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 amor Eu quero provar O meu parceiro William Ele já tá ligado Eu vim com a gente Do São Francisco Para William Um abraço aí Do teu brother Jefferson Fora eu quero é te ver Aí, DJ Jefferson Eu te quero comigo Tu me deixa bem louca Eu te amo Buscando Em meus sonhos Eu vivo Sua dor Quero tanto te levar Comigo A um lugar distante Eu estou morrendo Com vontade de te beijar E te perder Me enlouquecer Mas na verdade Não sei como fazer Mas na verdade Não sei como fazer Se eu pudesse te ter Aqui comigo Tudo eu daria Porque só Pensou em ti Agora noite e dia Tu és o causador Eu tô sentindo Toda essa minha melodia Ai, 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 amor Desde que te vi Arrubaste meus sentimentos Ai, 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 amor Eu quero provar O meu dois Tanticos beijos Agora 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 É o N É o N Boa E agora Pode chorar Pode sofrer De bagulho inútil Pode chorar Aí, DJ Jefferson consagrado É muito impacto Na tua cabeça De me perder Um abraço a Karina Cardoso Tá curtindo a live Desde sempre E o bagulho já tá doido Rapaz, o Ale Boca de Pelo Fiz de tudo por você Mas você não me deu valor Eu vou para o nosso amor Como se fosse nada Quando olhei Seu celular Vem uma vez Música do meu parceiro fortíssimo Gilson da Lomba Para Gilson E agora Galera Galera no barreiro Curtindo rock, meu irmão Mas eu sei A quem se faz A quem se paga Em breve Eu que vou rir Da sua cara E vou ver Você chorar Me pediu perdão Pode chorar A seguidora do empresário A G1 Divulgando o grupo PH já falou Fernando já mandou um print E agora Pode chorar Pode chorar Rapaz, essa busca A baratina dá valor A baratina Nasceu no chão, meu irmão Ela canta pro ex-dé Rebelda Me enchei É DJ Belri Um exemplo De DJ Mulher No Pará Agora Tô num beco Sem saída Porque Entendei a minha vida E você Só tem brincar Com meu coração Mas eu sei A quem se faz A quem se paga Quem bebe Eu que vou rir Da sua cara E vou ver Você chorar Me pediu perdão Pode chorar Pode sofrer Que nunca mais Eu vou voltar Pra você Pode chorar Pode sofrer Que nunca mais Eu vou voltar Pra você Pode chorar Pode sofrer Bora detonar Agora Aí DJ Jefferson Consagrado Toca as machucantes Só se for agora Essa aqui tem que rolar Me diz onde está você Que não está aqui Tá aqui DJ Jefferson Seu cheiro ficou em mim Não consigo mais dormir Sem pensar em ti Não vou conseguir Um abraço O Andrew dorme no colo Dos caras Meu irmão Ele tá no rock E aí Por que não volta A gente tem tudo Pra dar certo A cada hora Um abraço O Nádio Escrevo Do Chaque Ele tá curtindo Todas Meu irmão Um abraço Do teu brother DJ Jefferson Você ainda lembrou De todos os momentos Que a gente viveu Quero tudo de novo Prometo te fazer feliz Me diz onde está você Que não está aqui Amor eu sei Que eu falhei bem Amor eu sei Que te magoei bem Mas vamos tentar conversar Tentar conversar Tentar nos reconciliar Eu te amo tanto Me custa tanto Vida é sente 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 Se tu ainda me amas Passando a tênia Ele já falou Tá com saudade De curtir o rock Doido na Fazendinha Breve ele tá no rock Meu irmão Eu só te peço Só mais A galera do Mocego Light Meu irmão Também tá curtindo o rock Só mais uma chance Só mais uma chance Eu te amo tanto Me deixa na batida, vai, vai Eu te amo tanto Todos dormiram, ficamos só nós dois O mundo é nosso Ele tá curtindo agora Meus dedos tocam nos teus Minha boca cola na tua Respirando uma na outra Fala baixinho que está pronta Se quiseres acordar todo mundo Vai saberem que esse é o nosso momento Vou gritar pelos cantos Que é só minha E a minha vida inteira Eu vou te amar Baby, eu Adoro a tua maneira de amar Procuro mil maneiras pra te agradar Te beijar, te amar e me entregar No, 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 baby Adoro a tua maneira de amar Aí, DJ Jefferson consagrado Toca as machucantes pra galera endoidar Agora É muito impacto na tua cabeça Você acabou Acabou Não precisa falar mal Essa aqui, ó Do Prime, me dá valor, meu irmão Terminou Bora daí Bora pra cima agora Que tá valendo, vai Eu tentei mil vezes Mas você me desprezou Juro que lutei Lutei pelo Oi, meu parceiro Ney Do Pai de Impressão Bora, meu parceiro Ney Tô com o Máguia de Abaico Tuba Super Impacto Me diz, é que sonho DJ Duda Super Impacto Eu tô com o Máguia de Abaico Tuba Super Impacto Me diz, é que sonho DJ Duda Eu tentei mil vezes Mas você me desprezou Juro que lutei Lutei pelo nosso amor Super Impacto Eu tô com o Máguia de Abaico Tuba Super Impacto Me diz, é que sonho DJ Duda B, 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 B É B, 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 B Não é simples Deixa eu tocar mais uma agora, vai Um abraço aí o Gilson do Impacto Ele já tá aqui, ele já falou É muito impacto na tua cabeça Magulho doida não Pauline é família sem coração Uh, de cara trancada e eu já sei o porquê Uh, tudo ao fundo soube quem é a raiz Mas eu sempre deixei bem claro que és o meu amor Uh, 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 uh Anda muito estranho e não quer conversar E uma foto antiga no meu Facebook Mas não justifica essa tua atitude Alô, Mercadoria, Henrique Cortel Ele também já tá curtindo as ondas E aí? Eu te disse que tô firme contigo onde estou Deixa de ciúme focar em nós dois Se você vai me perder Tá na hora de PSB Todo mundo tem um passado Me diz só qual foi o pecado Amor não tem mais de vez assim Todo mundo tem um passado Deixa de apontar o culpado Só tu não vê o quanto eu gosto de ti Sou louco por ti Banda, a M15 Disparando o sucesso Aí, DJ Jefferson consagrado Toca as machucantes pra galera entoidar Agora Essa aqui agora, meu irmão Um abraço Um abraço Um abraço Traz o do auxílio emergencial Estando resposta Vamos pegar também Longe de mim Meu irmão É só artista aí Daniel Quaresma Também tá junto A gente vai na reta final da nossa live É muito som que a galera dá valor Você não sai da minha cabeça Meu parceiro Aderson Lopes já tá ligado com a gente Você não sai da minha cabeça Você não sai da minha cabeça Não sai da minha cabeça Você não sai da minha cabeça DJ Jefferson consagrado É muito impacto na tua cabeça Bora meu parceiro Shelton Quando me lembro do teu beijo Bate a saudade Um desespero não dá pra Olha eu fiquei só vendo que a panelinha Ela fica sempre no apoio Do AG o promotor Empresário AG Um abraço a Bárbara Moraes Tá curtindo o rock Olha eu aqui no escuro Acende a luz, me enxerga, eu não aguento mais Só perder, perder você Olha bem pra mim amor Olha bem pra mim amor Não deixa eu ficar como estou Olha gente só avisando que o CD de hoje Ele vai estar disponível a partir de dezembro Mas de dezembro já tá disponível Galera tá perguntando e já tô falando logo Sacanagem, se que tiver tudo certo a gente manda pra galera Quando me lembro do teu beijo Bate a saudade, bate a saudade Um desespero não dá mais Não dá mais pra esperar o tempo castiga Eu preciso te encontrar Pra te falar Quando você foi e eu fiquei tão mal Olha eu aqui no escuro Acende a luz, me enxerga, eu não aguento mais Só perder, perder você Olha bem pra mim amor Olha bem pra mim amor Não deixa eu ficar como estou Não deixa eu ficar como estou Colocar A solidão Não me deixa nem pensar Baby, vejo por aqui Coisas que lembram nós dois Baby, olhe pra trás Quem me segue Entre e volte Perdoa Perdoa o meu coração Mas não posso me avisar Vai com defeito eu sei O que mais me compre Escorrer e não dá mais Perdoa o meu coração Mas não posso me avisar Vai com defeito eu sei O que mais me compre Escorrer e não dá mais Pra viver Banda 007 Sem você Não sei onde vou parar A solidão Não me deixa nem pensar Baby, vejo por aqui Coisas que lembram nós dois Baby, olhe pra trás Quem me segue Sempre volte Perdoa o meu coração Mas não posso me avisar Vai com defeito eu sei O que mais me compre Aí, DJ Jefferson consagrado Toca as machucantes Pra galera endoidar Agora! Isso aqui é reta final A gente vai tocar assim agora Na reta final A galera vai curtindo assim agora Desse jeito agora Você me perdeu Não tem o barriga da balona Por aqui, meu irmão Lembra do rock doido dele Não vou mais chorar Aí, DJ Jefferson consagrado Não vale a pena Ter você E aí? Mas vou encontrar Alguém que vale amar Aí você vai saber Que perdeu o ponto de Deus Amor Aí você vai saber E perdeu o ponto de Deus Amor E a galera vai curtir as melhores agora Isso aqui, ó Eu te amei Como ninguém mais te amou E eu sofri Como ninguém mais sofreu Nascer o Hélio Os primos do Nácio já na área No finalzinho Mas você não me perdeu E agora? Eu te amei Como ninguém mais sofreu Eu te amei Como ninguém mais sofreu Eu te amei Como ninguém mais sofreu Eu te amei Nessa live que ele falou DJ Jefferson consagrado É muito impacto na tua cabeça Até o titi de Maninho do Rock Eu também chorei Quando a gente se deixou Olha pra mim E me diz amor Fernanda Rodrigues também tá no rock Foi tão ruim O Alho, o PH A Bini A Bila Dias O Edrio também Olha pra mim E me diz amor E não vai mais terminar Essa aqui tá valendo Fernanda Rodrigues Vamos nos encontrar Pra lá de troncamento É parceiro Gito G8 Para Gito Vamos junto garoto Um abraço aqui do teu brother DJ Jefferson Chega pra ela doidão e fala Libera, libera 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 que eu tô afim E aí? Libera, libera pra mim Ele chega daquele jeito Depois do rock do Jefferson Libera que eu tô afim Mas ela fala assim Minha briga O que é que você quer ser Sendo que é tão bonita Mas assim Minha briga O que é que você quer ser Sendo que é tão bonita Abraço o Gabriel Floriano Namorado Vadiana Essa parada Uma noite Rapaz O bagulho tá doido É muito logo Comigo ela não quer Não quer Não quer Não quer Irmã De jeito nenhum E ainda diz que é Mas assim E agora? Aplica O que é que você quer ser Sendo que é tão bonita Mas assim Aplica O que é que você quer ser Sendo que é tão bonita Tony Edson Os sinais da Almirante Barroso Estão abertos para nós Meu amor Vamos nos encontrar Pra lá de troncamento Nenhuma passarela Tá bem Bora detonar agora Vai detonar Passeando no oriente Uma gatinha eu conhecia Eu procurava um grande amor Veja onde eu me meti Pega aquela falta lá E faz o caqueado agora Vai Aí DJ Jefferson É muito impacto Um abraço às garotinas Galera de Vila do Conde Adoravam o bebê Só de boa Meu irmão Caqueado Caqueado vai, 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 vai Já E agora? Caqueado vai, vai Eu vou lhe contar uma história Uma menina que eu tinha Que adorava jerecar Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas Ela só no jerecar E era de dia, era de tarde, era de noite Essa menina só queria jerecar E não me deixava mais dormir Ficava em cima de mim Só queria jerecar Ali o meu parceiro O meu parceiro Anderson A Rose E vai A Merkina A Geliad Já vai ter tudo Já tá curtindo todas Obrigado E a gente no finalzinho A gente vai agradecendo A galera que chegou na live Compartilhou, comentou Chamou os amigos pra curtir com a gente Em breve a gente tá de volta Obrigado galera Ela me beijava, me abraçava, me apertava E dizia que adorava jerecar Nunca vi ninguém na minha vida desse Os caras doidos da Vila Murutinho Jerecar E era de dia, era de tarde, era de noite Essa menina só queria jerecar E não me deixava mais dormir Ali o PH já falou Esse CD vai tocar todo dia na minha caixinha PJM Vai enjoar E vai E vai E vem E vem E vai Aproveita Eu vou lhe contar uma história Uma menina que eu tinha Que adorava jerecar Era uma hora, duas horas Abra-se o cabelo, um mega graça Mas o cabelo, um mega graça Essa gente era de tarde, era de noite Essa menina só queria jerecar E não me deixava mais dormir Ficava em cima de mim Só queria jerecar E vai E vem E vem E vai E vai E vem E vem E vai Ela me beijava Me abraçava Me apertava E dizia que adorava jerecar Nunca vi ninguém na minha vida Desse jeito que tá toda hora Vim de jerecar E era de dia, era de tarde Era de noite Aquele ano E ia jerecar Aí DJ Jefferson consagrado Toca as machucantes Pra galera endoidar Agora Aí DJ Jefferson consagrado Me apaixonei o teu Meu teu olhar Coração falou Que você só você é Meu grande amor Esperei você Esperei você voltar Minha paixão Você não voltou Coração ficou na triste solidão E aí? E agora? Se um dia eu te encontrar Vou poder te falar Com o ponto eu te amo As minhas paixões Agora É o meu primeiro amor Eu tô tão feliz estou Pra quem dá valor De te namorar E na batida vai E na batida eu vou tocar mais uma E vai Agora Pra se falar de amor Tem que se amar Quero ver agora Eu já vivi o amor E dá valor E posso falar Agora Tá valendo Tudo que eu quero é me refazer Daquele jeito mais marcante agora Eu não me vejo mais Me entregando a outro alguém Você veria os meus sentimentos Tá valendo Vai Mentiu Me lançou E não quer mais O que que ele fez garoto? Você veria os meus sentimentos Você e outro amor Vou me encontrar Agora tá valendo O machador E aí O machador Outro amor Outro amor Outro amor Pera, a gente tá tocando reta final E tem que rolar essa aqui também Agora Pega a guitarra agora Pega a guitarra, vai Pega que tá valendo Vai Três, dois, um Além de Curitiba Quatro em vinais Vagulho e doido Se você é careta Fique logo ligado O traficante chegou Eu estou do seu lado E quero te ver chapado Com todo o amor A carimbense é mais pobre Fica sintonizado Totalmente ligado Em um só coração Se você é carente Se você é carente Venha ser dependente Desse rao natural Esse seu traficante Tem amor o bastante Vai levar Aí o Chalton fala O que? Vai Sou, sou, sou Sou, sou Traficante Sou, sou Sou, sou Traficante do amor Sou, sou, sou Sou, sou Traficante Sou, sou, sou Traficante do amor Se você é careta Fique logo ligado O traficante chegou Eu estou do seu lado E quero te ver chapado Com todo o amor Com todo o amor Você viaja nas ondas No mar da paixão Fica sintonizado Totalmente ligado Em um só coração Se você é carente Venha ser dependente Desse rao natural Esse seu traficante Tem amor o bastante Vai levar Seu astral Sou, sou, sou Sou traficante Sou, sou Sou, sou Sou traficante Do amor Sou, sou, sou Sou traficante Eu vou tocar Eu vou tocar umas duas E a gente vai encerrar A live Tá bom? Mas tem que tocar As melhores O parceiro Valdo Gomes Dos poucos Ele também Tá ligado Com a gente Carina Carina do Gilson Meu irmão Pelo amor Pois as praias Pois as praias E o sol E o artesanato E a velha E a velha Que coisa mais linda Como tem moça Como tem moça Quando você for Até Esse fim Não esqueça Das teiras E do chapéu Pois as praias E o sol Olha, de tanto comentário Nessa live Já tem um casal Já Vamos na boa De nós A carina do Gilson Pois as praias E o sol E o sol E o sol E o sol Mas parecem Coisas lá Do céu E existem Muito mais Coisas bonitas Em Recife Além das praias E do sol Existe toda Uma cultura Que ferve Com o frevo E que se cala E estremece Sob o som Dos maracatú De barco virado Existe todo Um folclore Esperando Pra ser explorado Existe um povo Maravilhoso Que recebe O visitante Com os braços Abertos E o coração Cheio de amor E a gente vai detonando Pra galera Na reta final Meu irmão Na reta final Essa aqui Vem de rolar Por causa de você Eu descobri que eu Podia ser feliz Isso aqui Isso aqui tocou no coração No coração do Adair Entendi Que quando a gente quer Amar Pode dar certo A cara mesmo Quer dançar essa Meu irmão Olha o barrigola Olha o barrigola Já falou Ele não era seguidor Mas agora Ele virou seguidor Meu irmão O cara da pura Salve Meu irmão Obrigado galera Essa aqui é a nossa última E a gente agradece Toda a galera Que sempre acompanha De De Jefferson De Edil De toda a galera Do Super Impacto Galera que compartilha Curte É isso aí Meu irmão O meu parceiro Daí do Prime Sempre aqui do lado Sempre acompanhando Sempre fazendo Os melhores eventos E hoje Tá aqui juntinho Lá do lado Meu irmão A galera sabe Que em breve O cara do Prime Agora vai ser Fazendinha Prime Na praia da Fazendinha Tem o apoio Dos DJs Do Super Impacto Pra fazer O melhor rock De Barca Arena Meu irmão O meu parceiro Isaac Já tá do lado Meu bem Eu só queria te dizer O pai que tocou Essas músicas Os caras já começaram A varar aí na live Meu irmão Pelo amor Essa é a última Obrigado galera E a família Santos Também tá legal Curtindo a última Vida, vida Virou a roda Girou e você Chegou na minha vida Meu bem Eu só queria Te dizer Que eu não Me arrependi De amar você Vida, vida Virou a roda Girou e você Chegou na minha vida Alô Marcaneles Chega junto Caroto Fala Marcaneles Aí DJ Jefferson Consagrado A gente avisa a galera Que a partir de Terça-feira A gente vai tá Divulgando nossos CDs Aí ó DJ Jefferson DJ Deal A gente vai tá Mandando uns grupos Também pra galera Nos PV Pode procurar nós aí Que a gente vai mandar Os melhores CDs aí No momento Tá bom E a gente vai ficando Por aqui E a gente vai agradecendo Todos vocês Que curtiu Meu irmão Galera querendo curtir Até meia-noite Mas Eles vão curtir Sem a live Obrigado galera Gil Bacaré Jefferson DJ Jefferson E DJ Duda Do Super Impacto Sempre no apoio de Salão Top Estilo A J Multicel J F Cell Na PIA 481 Tudo isso Em Vila dos Cabanos O Pia 481 Jornalista Pia 482 Jornalista Pia 481 Pia 481 A CIDADE NO BRASIL